Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galerinha, trago pra vocês aí a skin do novo Diamante Royale, escolha a Royale aí, galerinha. Fica ligado porque eu venho trazer o dia que ela vem e detalhes dela sobre como ela é, a roupa que ela é e o que ela traz no Diamante Royale, pessoal. Então eu peço só pra você deixar o seu like se eu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho pras novas notificações. Geralmente são pessoas que gostam muito de jogar com essa skin feminina, pessoal, e vai gostar muito desse vídeo. Agora eu tô mostrando pra vocês a imagem do calendário aí do Free Fire, pessoal, e será no dia 6 do 5, quinta-feira, que virá essa skin pro jogo, pessoal. Muito bacana, né? Mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse vídeo aí, onde ela já está no jogo. Presta bem atenção que ela fica aí no canto e mostrando como é a skin, pessoal. Pra melhorar ainda mais, eu mostro essa imagem, é muito bacana aí, acho que tá em Full HD, e pra você ver como ela é. O detalhe da roupa e como ela está, geralmente a masculina que está aparecendo aqui no vídeo, tá? É a principal aí que veio aí, até mesmo no evento aí Combo Triplo, e agora tá vindo o Diamante Royale, essa skin feminina. E o nome dessa skin aí é Yukisagi, pessoal. Muito bacana. Agora sim, pessoal, eu vou mostrar pra vocês um vídeo detalhado de como ela é e de como tudo que ela traz no jogo, beleza? Então, galerinha, tá aqui, ó. Tô mostrando pra vocês aí a parte do cabelo, tá? Bem bacana, olha como é que fica, tá bom? Essa parte aí da boca também tem o microfone, aí a parte do torso tá aparecendo pra vocês. E também tem tatuagem, assim como a da masculina também tem, pessoal. Agora a gente tá vendo aí a saia, né? Essa parte de baixo dela, muito bacana. E também agora os sapatos aí, olha como é que fica, galerinha. É agora a skin completa pra você dar uma olhada aí, ó. Então foi isso, galerinha. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperce para as novas notificações. Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Aまり計画通りにことが運んでいないよう. Flush, boy! O Ninja Brabo do Free Fire. Fui! 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 Fui!